Itens apelões que você pode encontrar nos jogos parte 2 Elden Ring é um dos melhores jogos de mundo aberto da atualidade E a variedade de itens nesse jogo é surreal Então eu escolhi a espada que eu mais usei no início do jogo É claro que possui vários outros equipamentos Mas essa eu achei a mais apelona até a parte que eu joguei Ela fica nesse lugar marcado no mapa Você vai precisar passar por um lugar cheio de mãos Sim, mãos E tome cuidado com elas porque se elas te pegarem é basicamente hit kill E depois de pegar a espada é só você upar os atributos dela e pronto Você vai ter uma espada que lança um Kameramera que dá um dano surreal No Resident Evil Village assim como nos outros jogos Após você zerar você sempre consegue ir liberando armas apelonas Como bazuca infinita, miniguns e várias outras Mas no Village a Capcom decidiu se superar Depois de zerar o jogo você libera tipo uma lojinha para ir gastando com os pontos que você desbloqueia E um dos itens mais difíceis de liberar é um sabre de luz Sim, a Capcom colocou um sabre de luz no Resident Evil E pra você conseguir liberar ele você precisa completar 8 minigames no modo mercenários E conseguir a classificação SS ou SSS Que são as mais difíceis Só aí você libera o sabre de luz